DJ GM Fui falar com Deus, ele respondeu Vai na fé que um dia cê vai conseguir Os amigo meu me desmereceu Te falou que era melhor desistir Ele que tava lá, quando eu tava sozinho Ele que tava lá, quando eu pisei nos espinhos Mas lembrei que minha mãe tava orando por mim Quantas vezes madruguei sem ter lugar pra dormir Tudo no tempo do homem Ele que sabe de tudo, sabe seu futuro, o que aconteceu Ele que mudou minha vida, me tirou do lixo e me surpreendeu Já disseram que eu não ia conseguir Todas as noites mal dormindo eu pensei em desistir É, mas o cara lá de cima tá olhando pra mim Vai na fé que eu tô indo atrás Que eu vou chorar o mais Sou minha família bem, meus amigos bem DJ também, amém Vai na fé que eu tô indo atrás Vai na fé que eu não choro mais Sou minha família bem, meus amigos bem DJ também, amém Vai na fé Vai na fé Sra. Sra. Amém